Ai, quem me dera, ou da quem me dera me sinta Te perguntou, vai então, ou tinha outra mão Ai, amor, cara, que não entendi Ou da canção em mim, que saudade Ai, quem me dera, ou da quem me dera me sinta Te perguntou, vai então, ou da quem me dera me sinta Eu mal cheguei da Bahia e já começo falando da saudade que eu sinto E dessa vontade que eu ande de voltar E sei que vou continuar falando, pelo menos até que eu volte Lá pelo dia 8 de dezembro, pra festa da Conceição Até que esse tempo chegue, eu vou cantando Eu tenho muito samba pra cantar E se eu canto pensando na Bahia, acho que canto até melhor Adeus Meu bem Eu não vou Mais voltar Se Deus quiser Quiser Vou mandar te buscar Na lua cheia Quando é tão pencareia Quando é tão pencareia Vou mandar te buscar Sabe quanto avisar a coisa mais triste da vida pode sim Vou te falar com ele Mas não quer falar comigo Que eu ia falar, mas já tem que discutir O meu escabriado não tem mais a força pra reclamar Reclamando? Tão escabriado de falar com ele já. Ele tava tão chateado. É educadinho, só ele perdeu o controle do homem. Eu já vi aquele filho, entendeu? Com vocês? Comigo não, com o Macavé, mas ele atinge um pouco a mim, entendeu? Ah, eu não vi isso. Você saiu, você não sentiu o ensaio? O flautista, eu não sei por que, ela fez o ensaio e foi ver você tocar. Eu não entendi até agora. É louco, Edson. Eu não vou ensaia, não. Eu vou ver o Edson tocar. Você pode dar uma boca. Olha pra quem fosse brincadeira. De repente ele foi e não voltou nunca mais. Que ótimo. Que ótimo que é? Que o ensaio. Mas vai ter. Quanto? Um dia em terminar? Não, não. Eu tinha vontade de fazer isso, sabe? O quê? Você quer chegar na máquina, tá? Essa máquina é genial. Calminha. Porque a de opinião foi terrinha quando filmar. Oi, Pedro. Como vai? Você tá bom? Pra mim, muito obrigado. Você tá bom? Um abraço, hein? Tá. Não teve azul hoje, hein? Não teve azul. Tá. Genial. Todo dia ele me traz flor pra cantar. Você trouxe ela? Pedro das flores. Da noite, Pedro da noite. Das flores. Das flores, né? Ah, pra tia Liz, ela me pede todo dia. Vou cantar com a vermelha hoje. Nunca mais cantei com rosa vermelha. Ah, achou? Obrigada. Ah, tá bom. 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 Pronto, mocinha. Esquisito, rodozuna. Pequeninha, lindão. Não existe. Ela morre daqui a pouco. Entra no chão, cara. Daqui a pouco ela tá bom. Ah, dá pra vermelha. Muito obrigado. Rosa vermelha, para uma moça alegre e bonita. Muito obrigado. Deixa desilusão pra quem não sabe amar. E quem não sabe amar há de sofrer. Por que não poderá cumprir inteiro? Que o amor que morre é uma ilusão. Que é uma ilusão de morrer. O amor que morre é uma ilusão. Uma ilusão. O cinema falado é o grande culpador da transformação dessa gente que pensa que um barracão mas aqui é um barracão de separei. Que é uma ilusão. Que é uma ilusão. a gíria que o nosso morro criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. E logo o malandro deixou de salvar. Dando um pilote na garfiela dançã. Oh, que estrote. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição. Não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Pega aqui, mamãe. Ah, vou gravar uma música pra mim. Uma música de São João. Minha mãe cantava. Estou tomando aqui, ó. Olha pro céu, meu... Ah, é com isso. É linda. E vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai sonhar. Era uma noite, foi uma noite igual a essa. Que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa. Pois era a noite de São João. O que você acha? Eu não conheço ele não, sabe? Eu vi o Roberto Carlos cantar. Não conheço especialmente o rapaz. Nunca vi cantar ele pela televisão. Juro que você nunca vi. Não, menina. O que vai ajudar? Não, não é de inovação Roberto Carlos. Que ideia. Como é que eu posso inovar Roberto Carlos? O cara mais famoso do Brasil? Não, vai como? Eu ouvi ele cantar que vai tudo pro inferno. Eu acho a música uma pobreza. Total. Eu sou aquela pessoa ótima. Você quer dizer? Graças a Deus. Eu não conheço ele muito. Graças a Deus não. A morte dele é difícil. Eu matei todo mundo que eu não gosto na música, né? Como seria a morte de cada pessoa que eu não gosto? Seria genial. Eu aberto o Carlos e morria da posição horrível. Que ele tomaria? Aquele que me chamou o Mar no palco pra apresentar cada cantor que aparece. Ele morreria naquela. Uma brasa mora nesse carro. Você quando veio da Bahia, você conheceu essas pessoas logo, né? Não, eu conheci agora. Eu não conhecia ninguém. Tá todo mundo viajando. Você chegou aqui e não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. E você começou a cantar como? Opinão, não me faz a opinião. Eu sim, mas te chamaram lá na Bahia? Falar a te chamar? Daniel. Lá na hora eu me conheci, eu lá na Bahia. Ela tinha ido lá acho que um mês antes da opinião. Estrela. Eu levei esse ano inteiro em São Paulo e já cantei Carcará, entendeu? Não cantei outra coisa. Um dia eu entrei cantando a Luzia, aquela linda música. Aí o verão nem aplaudiu nem nada. Eu não cantei simplesmente. Aí eu de pra baixo cantei o relozinho da Carcará depois, né? É uma aplaudiu o bicho. É engraçado que depois... Eu tenho mais de um ano só cantando Carcará. Então, quero cantar outra coisa. Eu fiz um disco só tem 12 músicas. Mas eu nunca pude cantar nenhuma música do meu disco, a não ser o Carcará. Eu acho engraçado que tem que acabar. As pessoas gritaram Carcará, Carcará. Mas é engraçado. Depois que vira mundo é um... É, acho que vira mundo é uma violência. Toda vez pede, né? Quase. Toda noite pede, na verdade. É fácil. Dono da boate pra ir pro último dia eu cantar. Você vai cantar? Eu vou sim. Vou porque ele me pediu. Não. Eu pedi pra cantar o de manhã, o Carcará. O de manhã eu vou entrar hoje já no chão. Você, pessoalmente, gosta de cantar aquelas músicas mais românticas? Não. Eu gosto de cantar muito música do violão, até. Adoro. Eu fico muito mais solta. Muito melhor pra mim, entendeu como é? Mas eu adoro cantar marinha, não. Eu adoro cantar outra fazendo uma... Eu não gosto de cantar meio termo, entendeu? Barquinho... Não, barquinho eu odeio. Não gosto nem de saber que existe. Eu não aguento pegar a música. Esse tipo de música. Meio termo que eu falo assim. Que nem uma coisa... Bem pianinho. E tem uma coisa violenta que não vira mundo, entendeu? Não é nem o marinho, nem o vira mundo. É uma coisa que fica no meio. Então fica na... Tirei uma música do Chapo Carradiz. Música que eu adoro. Acho lindíssima, mas que é meio termo. Eu não posso nem me soltar, nem ficar assim. Então eu fico sem saber botar a mão. E sem saber como é a minha cara. Nada disso. Eu não controlo. Não controlo... Meu corpo, nem minha voz, nem nada pra cantar essas músicas. Vem. Vem. Ninguém quiser falar, meu bem Vem, deixa o coração falar também Porque tem razão demais Quando se queixa, toma a gente Deixa, 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 deixa Deixa, ninguém vive mais do que uma vez Diz que sim, traz de novo talvez Agora, tu queres Ao baixão que eu nem existe Música 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 Um traço, vai dar uma sobrancelha para baixo, não é? Todo dia sair de viola, tem um dia que tem que sair mais bunda. Sobirá mundo virado na ronda das maravilhas. Cortando a faca e facão os desatinos da vida. Gritando para assustar a coragem da inimiga. Pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga. Até na morte da vida, minha sorte decidida. Sobirá mundo virado pelo mundo do sertão. Mas ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e virá mundo verão. Virá todo esse mundo astuto, mau e ladrão. Ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. Em festa! Váno! 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 Não, não. Tudo isso é incluído e incorporado na tour, porque em algumas cidades, como Paris, nós apenas jogamos um concerto, possivelmente o Palácio de Champs-Élysées, que é o melhor philharmonic theater de Paris. Só uma apresentação? Talvez um ou dois, mas eu acho que um concerto. Agora, para fazer publicidade em uma cidade como Paris para apenas um concerto, não é possível. Então, o que nós realmente fazemos, é que nós fazemos televisão, free, para transmitir a concerto, e então a televisão faz publicidade. A ideia é... ...a muito importante parte da humanidade. Uma relação, ... ... e é muito interessante, um... é ficado em frances, um Josh, É uma canela? Dijama, é uma Dijama. Peraí. Perré, sabe o que foi que a gente começou muito lá? E que é uma coisa que vocês já falaram, vocês já falaram, vocês falaram só a proposta, entendeu? Agora, o negócio é o seguinte, que você... a proposta é muito boa, entendeu? Eu acho, a Rosinha acha, eu acho... Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Luizinho está apavorado que ele não vai. Eles telegrafam para Londres, você tendo aceito, dizendo que você não pode, entendeu? Você não pode ir para Londres antes de acabar esses 15 dias e coisas. Quer dizer, pode ser que atrase a temporada de Londres. Em troca disso, eles oferecem a Londres... Você já é para o pai. Essa ideia que Luizinho propôs, que nós enviamos o cable para Londres. Sim. Foi exatamente isso. Caetano, olá! Você já ouviu! Ela disse que se Rosinha e Edu, se eles vão, ela vai. Sim. Sim. Então, então, se nós pudermos discutir o contrato. A Luizinho está apavorado com ele. 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 Deixe ele deixar um contrato com você. Com a comparação. Pode deixar um contrato com ela. Ou pode deixar uma comparação com ela? A Luizinho está apavorado com ela. Não. Claro, não. Por que não. Ela deve ter primeiro. E depois deveria saber. Não, não. Pode deixar um contrato. Não, não. Por que hoje? Se nós fazemos 3 semanas, 750. Se nós fazemos 2 semanas, 500 dólares. É 250 dólares por semana. É isso. São 500 dólares as duas semanas, garantido. Você tem 500 dólares. Garantir, no mínimo, 2 semanas. Talvez 3 semanas, talvez 4 semanas. 4 semanas, o máximo. E eles vão saber, no início de agosto, se nós fazemos 3 semanas ou 4 semanas. Eu acho que nós fazemos 3 semanas. Eu ainda não posso dar uma lista completa, mas eu posso... Você quer a lista dos hotéis? Não, não os hotéis, mas os lugares. Os países, os países. Eu não posso dar uma lista completa agora, mas eu posso dar uma ideia de qual a cidade. Ok, é isso que ela quer saber, uma ideia. Sim, uma ideia. Eu começo no norte. Vai ser Viena, Áustria. Viena. 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 Zürich, Basel, Geneva. Geneva, Lausanne ou Montreux. Catre... Scandinavia, pouxinha. Copenhague,iya a torre.. Copenhague e Dunamarca. Stockholm e Sweden. Viena Santo, na Súa. Vásia, mas enessá, no mundo. V. Possibly Lund, Sweden, que é a Universitativa. Lund, Lund, Americano à Estrela… Suécia tem uma universidade em mim. Gravará seu coração, a baladinha agregiu a força de um furacão, bateu nele, caiu quieta, feminina, pensei. Um que errou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma columbina, acabou chorando, acabou chorando. Hum, nenhuma noite mais, virá com sua paz, levar de ti, essa manhã, Foi tão linda, feita de ormaios, e medres alegrias. Quem chora sou eu, que verão do teu sonho, sonhei mais sonhos. No meio da rua não hei de ficar, no meio da rua não hei de ficar, Porque tem meu amor, para ser meu pai. Porque tem meu amor, para ser meu pai. Adeus, vou para não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinha. Tão sozinha, amor, nem é bom pensar, Que eu não volto mais, desce meu caminho. Ah, meu amor, não vai embora, Vê a vida como chora, Vê que triste essa canção. Não, eu te peço, não te ausentes, Pois a dor que agora sentes, Só se esquece do perdão. A minha amada me perdoa, Pois embora ainda te doa, A tristeza que causei, Eu te suplico, não destruas, Tantas coisas que são tuas, Por o mal que eu já paguei. Ah, te suplico, não destruas, Tantas coisas que são tuas, Tantas coisas que são tuas, Por o mal que eu já paguei. Aände, tantas coisas que são tuas, Por o mal que eu já paguei. Tantas coisas que são tuas, E aí tantas coisas que são tuas, E aí tantas coisas que são tuas,